Fala pessoal, aqui é a Mai, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, sinta-se em casa. No vídeo de hoje, eu vou ensinar uma receitinha super fácil, que é um biscoitinho de leite condensado, que vão poucos ingredientes, é fácil de fazer, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora pro vídeo. Para fazer os biscoitinhos, você vai precisar de meio quilo de amido de milho, uma lata de leite condensado, 80 gramas de manteiga sem sal. Aqui eu usei manteiga, mas você pode usar margarina, que vai dar certo do mesmo jeito. Em uma vasilha, você vai adicionar todos os ingredientes. O amido de milho, o leite condensado e a manteiga. De início, é mais fácil se você misturar com uma espátula. E assim que você ver que a manteiga, o amido de milho e o leite condensado já estão bem agregados, o melhor é você começar a amassar com as mãos. No início, a textura vai parecer uma farofinha. É como se você estivesse fazendo uma massa podre, pra você entender melhor qual a textura. Parece que não vai dar certo, que a sua massa vai desandar, mas pode continuar amassando, porque vai dar certo. Aí depois de você amassar bem, a sua massa, ela vai ficar da forma como tá aparecendo no vídeo aí pra vocês. Tudo juntinho. Aí esse é o momento de começar a modelar os nossos biscoitinhos. Nesse momento, eu aconselho você a pré-aquecer o seu forno. O meu forno eu pré-aqueci numa temperatura de 180 graus. E também, na forma, eu aconselho você dar uma untada com, pode ser óleo ou com a própria manteiga, só pra garantir que eles não grudem. E aí você vai começar a modelar os biscoitinhos, fazendo bolinhas pequenas e distribuindo pela forma. Depois que todos os biscoitinhos estiverem modelados, com a ajuda de um garro, você vai fazer assim como eu estou fazendo no vídeo. Apertando suavemente, pra não quebrar a bolinha, mas pra ela ficar um pouco achatadinha com essas marquinhas de garro. Após fazer isso, em todos os biscoitinhos, você vai levar para o forno. Os meus, aqui na minha casa, no meu forno, ficaram em torno de 45 minutos, numa temperatura de 230 graus. Lembrando que vai variar de forno pra forno. Pode ser que no seu forno fique por menos tempo ou por mais. Mas o importante é que no final dá certo. E olha o resultado do meu biscoitinho. Ele fica numa textura crocante, porém ele derrete na boca. E nada melhor que um caputino quentinho pra acompanhar esses biscoitos. Esse caputino que tá aparecendo aí no vídeo, é uma outra receita que eu gravei e em breve estará aqui no canal. Se você ficou até aqui, espero que tenha gostado da receita. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa receita, ou se não conhecia e vai fazer. Já comenta aqui e me fala se você gostou. Ah, e se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever. Aqui eu falo muito sobre organização, DIY, decoração. E de vez em quando eu me aventuro na cozinha. Claro que com receitas fáceis, né? Porque eu não sou lá tão boa cozinhando. Mas enfim, se você gostou, já deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.